Em grande expediente, vereador Marcos da Silva retoma o debate sobre a pista preferencial para ônibus. Ficou bem claro que 94,8% da população quer implantação. Então eu vejo que o prefeito está administrando para meia dúzia de donos de comércio da Avenida Brasil e não deixando as coisas acontecerem, em vez de avançar, está retrocedendo. Parlamentar quer que educação infantil seja oferecida também no interior de Passo Fundo. Para as crianças dos nossos agricultores também, que ficam com difícil acesso de trazer as crianças até a cidade, então que fiquem mais perto de onde residem. Aprovado o projeto de lei que autoriza a regularização fundiária no loteamento Lucas Araújo. A decisão possibilita que as famílias possam realizar o pagamento parcelado do terreno. Inicia a campanha Maio Amarelo para reduzir a violência no trânsito. A pessoa que infringe, que faz alguma coisa errada no trânsito, ela pode ter a consequência de não voltar mais para casa. Então é a ideia de sensibilizar essas pessoas para que elas comecem a ter um comportamento mais seguro no trânsito. Agora, no Jornal da Câmara. Boa noite. A primeira reunião plenária da semana contou com o grande expediente do vereador Marcos da Silva. Inicialmente, o parlamentar retomou o debate sobre a implantação de uma pista preferencial para ônibus. A indicação foi feita ainda no ano passado. Hoje, chegar ao compromisso na hora marcada se tornou uma tarefa difícil em Passo Fundo. Por isso, o vereador Marcos da Silva acredita que a pista preferencial é a solução para o caos no trânsito. Um estudo técnico realizado pelo município também apontou a necessidade da obra. No meio do ano passado, no mês de agosto, por ali, foi concluso os trabalhos da equipe e ficou comprovado da necessidade da implantação da pista preferencial, que também vai contemplar viaturas da Brigada Militar, carro do corpo de bombeiros e ambulâncias. O orador do grande expediente explicou que a faixa para ônibus funcionaria das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. Sobre a retirada do estacionamento, o vereador progressista foi categórico ao dizer que o governo precisa pensar na maioria. A última grande obra no perímetro urbano central foi na rua 7 de setembro, no final da década de 70, com a retirada dos trilhos. Então, eu vejo que o gestor público, o nosso prefeito municipal, Luciano Azevedo, ele se comprometeu em campanha de administrar para a maioria. Então, a pista preferencial, pesquisas, pesquisa séria que foi feita pela empresa encomendada e feita pela empresa Coleurbe, que tem bastante interesse também na pista preferencial para o transporte coletivo, ficou bem claro que 94,8% da população quer implantação. Então, eu vejo que o prefeito está administrando para meia dúzia de donos de comércio da Avenida Brasil e não deixando as coisas acontecerem, em vez de avançar, está retrocedendo e não está vendo a aclamação da população que é de 94,8%. O parlamentar acredita que a criação de uma pista preferencial na Avenida Brasil não envolveria grandes investimentos. Sobre este assunto, o vice-presidente do Legislativo conversou pessoalmente com o prefeito, Luciano Azevedo. No primeiro momento, o prefeito achou ótima a ideia, deu ok, tanto é que ele contratou a equipe para fazer os estudos da mobilidade rural e urbana, no caso, onde ficou, na conclusão, ficou certo da necessidade para ontem, não para amanhã. Então, eu não estou conseguindo entender o porquê que não foi implantado ainda, porque a cidade está trancada, para falar o português correto no caso, então, e agora com mais implantação de semáforos e semáforos, cada vez está dificultando mais o nosso trânsito de passo-fondo. O progressista também falou sobre outra indicação ao poder público. O documento pede a instalação de passarelas para garantir a segurança dos pedestres. Três passarelas em pontos específicos, em frente ao Colégio Bom Conselho, na área central, nas proximidades do Clube Comercial, como referência, e do Colégio Notre Dame, justamente para tirar o pedestre do trânsito, porque automaticamente a pista preferencial sendo implantada, o trânsito vai fluir melhor e vai ser mais rápido, então, tu tem que também pensar no pedestre das pessoas. Então, mas no primeiro momento, oneraria o mínimo do mínimo os cofres públicos. A possibilidade de criação da CPI da CODEPAS foi o último assunto abordado na tribuna. Em abril, o vereador protocolou um pedido de resolução, pedindo uma investigação sobre o sucateamento da frota. O período para análise seria os últimos cinco anos. A CODEPAS, transporte coletivo, comprou dez ônibus no ano 2006, então, até ali 2010, 2011, dá para se dizer até 2012, não tinha esse comentário do sucateamento da frota. O sucateamento da frota acontece por, em primeiro lugar, maus gestores, em segundo lugar, a administração atual teria que investir na manutenção dos veículos. Os veículos já estão há bastante tempo rodando, então, eles precisam de manutenção, se não for feita a manutenção, acontece o que está acontecendo aí. Nós temos a frota sucateada da CODEPAS. E a possível criação de uma CPI continuou sendo destaque nos pronunciamentos de outros vereadores, já que, a qualquer momento, a Procuradoria pode emitir o parecer sobre o pedido da base governista, para que a investigação seja feita nos últimos 12 anos. Houve em dois anos sucateamento, porque não houve manutenção, porque agora querer propor 12 anos, isso aí é para engodo, é para enrolar a comunidade de passo fundo. Vamos ser decente na proposição e examinar os cinco últimos anos. Eu não entendo aonde está o problema de se investigar 12 anos a companhia. Se era isso que se queria, se é se investigar a companhia, investigar a situação dos ônibus, quanto mais aprofundada essa investigação for, melhor. Não vejo problema, vereador Padre Vilso, nós sentarmos aí com os 21 vereadores e somarmos esse tempo todo, 12 com 5, 17, e dividirmos por dois. Aí contempla a maioria, e tenho certeza que nós iremos trabalhar junto nessa ideia e fazer o trabalho que os legisladores estão nos indicando a partir de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa CPI não vai dar em nada. Essa CPI de sucateamento não existe para quem sabe o que é um caminhão, para quem sabe quanto custa um ônibus. Tem que se investigar aqui. A devolução de quem criou 11 milhões de dívidas na CODEPAS, porque lamearam o nome dos cobradores e dos motoristas, e não aparece o nome dos diretores que mandavam. Quem tem que pagar a conta é aqueles que eram mandatários. Assista aos discursos na íntegra, na reapresentação da plenária, que vai ao ar hoje, logo após o Jornal da Câmara. O vereador Renato Tcheker encaminhou ao Poder Executivo uma nova indicação. Ele está sugerindo que a educação infantil seja oferecida também nos distritos do interior de Passo Fundo. Nós temos seis distritos em todo o nosso interior do nosso município. Então, em cada sede, aproveitar a própria escola, que em todos os distritos tem as escolas, para que, então, seja colocada ali a Escolinha de Educação Infantil para as crianças dos nossos agricultores também, que ficam com difícil acesso de trazer as crianças até a cidade, então, que fiquem mais perto de onde residem, de onde moram, que é no interior, e, no mesmo tempo, valorizando o interior e deixando as crianças lá no interior, então, nas Escolinhas de Educação Infantil, que a gente fez a indicação ao Executivo. E veja no próximo bloco o que disse o líder do governo na Câmara sobre a reinauguração do Teatro Múcio de Castro, marcada para a próxima semana. Oi, Giva! Tem mamão madura? Claro, dona Denise! Aqui no Gilberto Hortifruti as pessoas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giva! E a senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o Portal do Empreendedor. Brasil, um país de todos. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de cinco anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Os vereadores aprovaram, durante a sessão plenária de ontem, um texto de autoria do Poder Executivo. A matéria autoriza o município a fazer a alienação de uma área no loteamento Lucas Araújo. O terreno público de 300 metros quadrados foi ocupado irregularmente há 20 anos. Com a aprovação do texto, o município fica autorizado a realizar a regularização fundiária seguindo legislação federal de 93. Por isso, o lote será destinado ao Fundo Municipal de Habitação e Bem-Estar Social. A decisão possibilita que as famílias possam realizar o pagamento parcelado do terreno. A regularização fundiária em passos fundos já é falado há muito tempo, mas muito pouco foi feito. E de um tempo para cá a gente vê várias regiões sendo regularizadas. Essa é só mais uma. Essa é uma área do lado da Brigada Militar, que tem cinco casas, que na época o Dairo construiu as casas para alguns servidores da Polícia Rodoviária Estadual e no terreno municipal. Então tem uma discussão, mesmo eu estou aqui há 16 anos, 15 anos na Câmara, já tinha essa discussão desses terrenos. Então eles foram, já a justiça, conversando, conversando, e agora chegou o momento da regularização. Então nós estamos contentes de ter feito parte desse processo desde o início desse processo. E agora com essa regularização. Então são cinco famílias que vão ter seus terrenos regularizados, vão fazer o pagamento pelo terreno, um pagamento que eles podem fazer parcelado, vai ter um acerto e regularizando isso aí. Então é isso que o Executivo tem que fazer, tem que regularizar. Ao longo deste mês, acontece a campanha Maio Amarelo, que busca reduzir a violência no trânsito através da conscientização de motoristas e pedestres. Atividades são realizadas no mundo todo. Em Passo Fundo não será diferente. Todas as ações vão ser desenvolvidas por órgãos de segurança com o apoio da Frente Parlamentar Mista. O grande desafio é unir forças para diminuir o número de mortes no trânsito. Por ano, no Brasil, são mais de 35 mil vítimas fatais. O Maio Amarelo é uma ação, assim como tem o Novembro Azul, Outubro Rosa, para chamar a atenção da sociedade sobre os perigos no trânsito, sobre a violência no trânsito. Esse evento, ele iniciou no Brasil, mas já está em todo o mundo. Existem mais de 15 países que já aderiram. E que durante o Maio, além de utilizar uma fitinha amarela à sua roupa, também fazem ações nas ruas, em entidades, instituições de ensino, para chamar a atenção para a sociedade, como estamos perdendo vidas no trânsito. Então, muitas vezes nos chocam quando muitas pessoas morrem ao mesmo tempo. Mas o trânsito, como é individualmente, um aqui, outro ali, nós acabamos que vai passando e nós não nos comovemos. Então, a ideia é sensibilizar a comunidade para que o trânsito é tão perigoso como qualquer outro acidente climático, qualquer outro incidente que possa ocorrer aí, devido ao nosso clima. Então, a ideia é justamente isso, chamar a atenção da comunidade e também unir esforços para um trânsito mais seguro. Uma atividade que será desenvolvida no Maio Amarelo é voltada aos pedestres. Nos próximos dias, eles vão receber um material educativo que chama a atenção para a importância do uso da faixa de segurança. Nós vamos para a rua, observamos. Aquelas pessoas que atravessam na faixa de pedestre, elas recebem um folder de um lado verde, onde diz parabéns, você é um bom pedestre, atravessou na faixa. E com aquelas pessoas que atravessam fora da faixa de pedestre, no meio dos carros, se colocando em risco, nós colocamos, atenção, você está em perigo, mas quem te espera em casa gostaria que você se cuidasse. Então, a ideia é que a pessoa que infringe, que faz alguma coisa errada no trânsito, ela pode ter a consequência de não voltar mais para casa. Então, é a ideia de sensibilizar essas pessoas para que elas comecem a ter um comportamento mais seguro no trânsito. Então, essa ação, além de apenas entregar um folder que possa ser atirado no chão ou colocado no lixo, eles possam olhar e ver, identificar essa mensagem, se eles atravessaram ou não na faixa de pedestre. A Câmara de Vereadores também vai promover uma ação especial. Para o dia 12, está prevista uma panfletagem nas sinaleiras próximas à Prefeitura. O objetivo é divulgar o selo Se Beber, Não Dirija. Fizemos o lançamento agora na primeira conferência municipal pelo trânsito seguro, de um selo que fala Se Beber, Não Dirija. Aprovamos a lei aqui na Câmara, tivemos a parceria da UPF para fazer a logomarca, o selo, e agora chegou o momento de a gente divulgar esse selo. Então, nada melhor do que uma panfleteação, nada melhor do que poder parar e conversar com os motoristas, explicar o que é o selo, lembrar de que se beber não pode dirigir. Então, esse dia vai ser um dia também frente parlamentar pelo trânsito seguro, agregada às ações da educação para o trânsito no mês de maio, do maio amarelo, e ainda agregando as demais instituições nessa força-tarefa pelo trânsito, pela gentileza. O amarelo da campanha foi escolhido por ser a cor de advertência no trânsito. Então, ficou pedido de atenção para a comunidade. Perceber que nós temos diariamente vítimas do trânsito, e essas vítimas deixam suas famílias, e nós estamos todos aí sujeitos a entrar nesse hall de vítimas. Então, trânsito é coisa séria, bebida e trânsito mata, e que possamos, não só em maio, fazer essa reflexão, e principalmente, enquanto motorista, dirigir com cuidado e ser gentil, e, enquanto pedestre, também se cuidar, se proteger e cumprir também com as regras do pedestre, que não é só as regras do motorista, que nós temos as regras do pedestre também. E a administração municipal confirmou para o dia 15 de maio a reinauguração do Teatro Múcio de Castro. Após um ano de obras, o espaço será devolvido para a comunidade. Por isso, eu conversei com o líder do governo, o vereador Alex Necker. No mês que completa o centenário do Múcio de Castro, é, sem dúvida, algo a ser comemorado. Para quem, assim como eu, passou pela Secretaria de Esporto e Cultura, no período que nós contratamos o projeto de reforma do teatro, finalizamos isso, buscamos, fomos atrás de recursos para tentar viabilizar. Infelizmente, naquele momento, as emendas conquistadas não puderam ser efetivadas, porque a licitação, mesmo aberta, não teve empresas que concorressem, que assumissem a obra. O governo municipal, o novo governo, lançou um novo edital, formalizou de uma forma diferente, conseguiu atrair empresas para realizar a obra. Então, nos parece que é um momento muito importante para a cidade, não só para aqueles que são agentes culturais, as pessoas que vivem na nossa cidade, que acompanham aquele teatro há muito tempo, mas penso que, em especial, para todos aqueles que são amantes da cultura, que lá vamos ter uma casa nova, renovada, que vai poder receber muito melhor aqueles que se apresentam, aqueles que vivem da cultura, aqueles que são os agentes, os nossos artistas, mas também uma casa renovada que vai receber muito melhor a população de Passo Fundo num ambiente novo. Parabéns, esse é um fato que tem que ser comemorado muitas vezes. Alex Necker também informou que o investimento foi superior aos R$ 920 mil. Dentre as obras, estão melhorias na estrutura para resolver problemas de umidade, recuperação do telhado, nova pintura e a substituição completa de carpetes, cortinas e poltronas. O teatro também conta com um novo projeto de som e luz, ampliação de camarins, acessibilidade e sistema de ar condicionado. Uma ótima noite para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho